CAPÍTULO IV DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Artigo 320. O processo administrativo disciplinar precederá sempre a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Artigo 321. A determinação de instauração do processo administrativo disciplinar é a da competência do Secretário de Estado de Administração, inclusive em relação a servidores autárquicos. Artigo 322. Promover ao processo uma das comissões permanentes de inquérito administrativo da Secretaria de Estado de Administração. Parágrafo único. Não se aplica a regra estabelecida neste artigo aos casos previstos no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 323. Se, de imediato ou no curso do processo administrativo disciplinar, ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora ou o presidente da comissão a comunicará ao Ministério Público. Parágrafo único. Quando a autoridade policial tiver conhecimento de crime praticado por funcionário público com violação de dever inerente ao cargo, ou com abuso de poder, fará comunicação do fato à autoridade administrativa competente para instauração do processo disciplinar cabível. Artigo 324. O processo administrativo disciplinar deverá estar concluído no prazo de 90 dias, contados da data em que os autos chegarem à comissão prorrogáveis sucessivamente por períodos de 30 dias, até o máximo de 3, em caso de força maior e a juízo do Secretário de Estado de Administração. § 1º. A não observância desses prazos não acarretará a nulidade do processo, importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento, em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. § 2º. O sobrestamento do processo administrativo disciplinar só ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento, a juízo do Secretário de Estado de Administração. Artigo 325. Os órgãos estaduais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com a máxima prestes as solicitações da comissão, inclusive requisição de técnicos e peritos, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior. Artigo 326. A comissão assegurará, no processo administrativo disciplinar, o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 327. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame pericial, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Artigo 328. A acariação será admitida entre acusados, entre acusados e testemunhas e entre testemunhas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 329. Ultimada a instrução, será feita, no prazo de três dias, a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de dez dias, sendo-lhe facultada vista do processo, durante todo esse período, na sede da comissão. § 1º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de vinte dias. § 2º. Estando indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado três vezes no órgão oficial de imprensa durante quinze dias, contando-se o prazo de dez dias para defesa da última publicação. § 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências consideradas imprescindíveis. Artigo 330. Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria. § 1º. A Constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 331. Sempre que o acusado requeira, será designado pelo Presidente da Comissão um funcionário estável, bacharel em direito, para promovê-lhe a defesa, ressalvado o seu direito de, a todo o tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo, nipótese da parte final do caput do artigo anterior. Artigo 332. Em caso de revelia, o Presidente da Comissão designará, de ofício, um funcionário efetivo, bacharel em direito, para defender o indiciado. § 1º. O defensor do acusado, quando designado pelo Presidente da Comissão, não poderá abandonar o processo se não por motivo imperioso, sob pena de responsabilidade. § 2º. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará o adiantamento de ato algum do processo, devendo o Presidente da Comissão designar substituto, ainda que provisoriamente ou para só o efeito do ato. Artigo 333. Para assistir pessoalmente aos atos processuais, fazendo-se acompanhar de defensor, se assim o quiser, o acusado será sempre intimado, e poderá, nas inquirições, levantar contradita, formular perguntas e reinquirir testemunhas, nas perícias apresentar assistente e formular quesitos cujas respostas integrarão o laudo, e fazer juntada de documentos em qualquer fase do processo. § 1º. Se, nas perícias, o assistente divergir dos resultados, poderá oferecer observações escritas que serão examinadas no relatório final e na decisão. Artigo 334. No interrogatório do acusado, seu defensor não poderá intervir de qualquer modo nas perguntas e nas respostas. Artigo 335. Antes de indiciado, o funcionário intimado a prestar declarações à Comissão poderá fazer-se acompanhar de advogado, que, entretanto, observará o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não se deferirá, nessa fase, qualquer diligência requerida. Artigo 336. Concluída a defesa, a Comissão remeterá o processo à autoridade competente, com relatório onde será exposta a matéria de fato e de direito, concluindo pela inocência ou responsabilidade do indiciado, indicando, no último caso, as disposições legais que entender transgredidas e a pena que julgar cabível. Artigo 337. Recebido o processo, o secretário de Estado de Administração proferirá a decisão no prazo de 20 dias, ou o submeterá, no prazo de 8 dias, ao governador, para que julgue nos 20 dias seguintes ao seu recebimento. Parágrafo único. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela Comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório. Artigo 338. Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinará o reexame do processo. § 1º. Na hipótese do artigo, os autos retornarão à comissão para cumprimento das diligências expressamente determinadas e consideradas indispensáveis à decisão da autoridade julgadora. § 2º. As diligências determinadas na forma do parágrafo anterior serão cumpridas no prazo máximo de 30 dias. § 3º. Verificado o caso tratado neste artigo, o prazo de julgamento será contado da data do novo recebimento do processo. Artigo 339. Em caso de abandono de cargo ou função, a Comissão iniciará seu trabalho fazendo publicar, por três vezes, edital de chamada do acusado, no prazo máximo de 20 dias. § 2º. Fim do prazo do parágrafo anterior e não havendo manifestação do faltoso, ser-lhe-á designado pelo Presidente da Comissão Defensor, que se desincumbirá do encargo no prazo de 15 dias, contados da data de sua designação. Artigo 340. A Comissão, recebendo a defesa, fará a sua apreciação sobre as alegações e encaminhará a relatório à autoridade instauradora, propondo o arquivamento do processo ou a expedição do ato ou de demissão, conforme o caso. Artigo 341. O processo administrativo disciplinar de abandono de cargo observará, no que couber, as disposições deste capítulo. Artigo 342. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo disciplinar a que responder e do qual não resultar pena de demissão. Artigo 352. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo de designação.